O que esperarei Nós sentaremos os pijamãs Hoje mudança vamos caminhar O que passou da minha vida eu te esperarei Me dos seus olhos ainda existe amor Se olhar me diz se é futeirinho O que passou da minha vida eu te esperarei Se me dá conta, eu regresso para o pecho Me ocupasse, disseram que vai nascer Sua vez, por isso eu rezo Vem comigo, Adrika Eu sou sincera, eu te prometo Não me olha depois que abri essa porta Aí te digo Para o Manuço Maranhão Volta que saiu de setembro A tua amiga me ligou, me senta Que você só vai morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Vem, Ricardo Martins Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei Eu sentaremos os pijamãs E te manda as mãos caminhar Isso que passou da minha vida Isso que passou da minha vida eu te esperarei Eu te esperarei Sigo cantando com a luz afagada Porque a guerra me tirou seu olhar Isso que passou da minha vida eu te esperarei Eu sentaremos os pijamãs E te manda as mãos caminhar Isso que passou da minha vida eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Sucesso bom demais nos relações do Abaçanado